E aí, gurizada, bom dia. Hoje acordamos cedinho, hoje vamos trabalhar, né? Aí, ó, mais um Bianchini. Esse é o famoso Suba. E aí, Suba, como é que tá, Suba? Bom dia, tudo bom? Beleza? Vamos que vamos, não. Estamos carregadinho de quê? Estamos carregados de soja. Soja? Olha aí, condutrem da empresa aí, ó. Achei que ia acordar o babão hoje mais cedo, mas já tava acordado, a minha escoadora. O Suba pensou que ele tirava da cama, não deu, né, Suba? O Suba é gente boa, nossa parceria aí. Tá, gurizada? Vamos aí trabalhar aí, vamos lá limpar a carreta agora cedinho, abastecimento, fazer geometria, que nem eu falei, ó. E vamos lá carregar na toda, tá bom? Eu, juntamente com o holandês voador, sigo buscando Legos e Legos de estrada no horizonte sem fim. E o Suba, velho, também vai, né? O Suba aqui roda direto fazenda pra todo lado, né, Suba? Tudo que mostra a sujeira do meu caminhão. Olha, ele gosta de mostrar a terra, ó. Ele tem até escritura lá registrada no cartório dessa terra toda. É ou não é, Suba? É muito chão, né? Pega 300, 400 km de chão uma vez, por viagem, né? Aí não tem como manter o caminhão limpo não, que nem o babã. Ah, o meu também, o meu já tem até escritura da terra, faz 40 dias que eu não lavo. Deus me livre! Ele vive só nas fazendas carregando grão. Esse aí sim trabalha nessa feição, que nem eu fiz no vídeo de ontem lá, descarregando e carregando milho e soja e coisa e tal. Um abraço, galera! Que bom! E aí, galera? Olha a lona. Já tirei a lona. Agora vou varrer. Samuel tá atrasado já. Falta três minutos pra ele encostar. Bora, Samuel! Tenho pressa! Ah, tô cansado. Gordo é triste, né? Tu tá doido. Ó, a BR386 ali, ó. Vamos ver se passa alguém lá pra não enxergar. O dia todo passando caminhão. Agora que o cara quer, não passa ninguém, né? Vai ver? Aê! Olha só, a ferramenta nova chegou na empresa aí, ó. Olha, primeiro o Mercedão, depois de tanto tempo. Começou com o Mercedão, né? Depois passou pro Scania, depois pro DAF e agora tá diversificando os trabalhos aí, ó. Aí. Top de linha da Mercedes. Só no veículo retrovisor Mirror Can. Mas no mais, completasso. É, aqui, ó. A empresa só com o caminhão completo, né? Não adianta. Bora! Botar pra acelerar. Não podemos perder tempo, né, povo? Enquanto os caras tão arrumando ali a... A suspensão da carreta. Vamos trocar umas buchas rapidinho aqui pra depois fazer alinhamento, ó. Eu vou fazendo um café. Bah, tô louco de fome. Deus me livre! E aí, galera, a gurizada que fez o serviço aí, ó. Esse aqui não mete a mão em nada, ele só fala, né, Bruno? Bruno não quer, não quer fazer força. O Ricardo e o... Diego. Diego. Tá? Muito obrigado, a gurizada aí na Noma aí, Rodambrosa, aí que deu apoio pra nós. Estamos agilizando o serviço, nós temos pressa. Ô, Bruno, que aligera lá agora na galera do alinhamento. Pessoal, beleza? Estamos aí no QTH de sossego, descansando o corpinho, tá bom? Agora a bandeira hoje é do Brasil, ó. Viu só? 7 de setembro, dia do povo brasileiro, na nossa independência. Vocês viram aí, conheceram o Suba? O Suba, né, nosso amigo aí, de guerra. O homem do rodotrem da empresa lá. Gente boa pra caramba. Meu, faixa. Tá bom? E aí o pessoal da Noma, Rodambrosa ali, as parcerias, né, fizeram o serviço. Viu que eu tava tucanado, nós tínhamos conversado com ele. Fizeram a toque de caixa, agradecimento ali pela força, pelo empenho. Pra mim poder carregar. Depois já corri lá, deu tempo de carregar e vim pra casa. Pros braços da mulher amada. Hã? É, muito bom, né? Graças a Deus deu tudo certo. E aí, então, estamos nesse ritmo aí. Pensamento positivo, né? Força, fé e coragem. Pessoal, vamos nos alimentar das forças de Deus. Vamos entregar nossa vida, nossos pensamentos, pra que ele possa cuidar das nossas famílias, do nosso trabalho. Que tudo sempre dê certo, que os nossos sonhos se realizem. Tá bom? Eu digo assim pra vocês, ó. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Na estrada com o Bambam e o holandês voador buscando léguas e léguas no horizonte sem fim. Vocês querem ver uma coisa? Olha que legal. Mostra pra lá. Olha ali. Olha ali. Mostra pra cá. Olha ali. Ah, meu povo! Oh!